É o cantor Luque Dom, trazendo mais um sucesso pra vocês. Escuta que benzinho a sua canção, que escrevi com a mais pura emoção. Um ninho de amor eu fiz só pra você, no fundo do meu coração. Juntos, abraçados, só eu e você, com muita ternura quero te aquecer. Esquecer o mundo e sonhar, num beijo gostoso te acariciar. Olhar nos teus olhos e te confessar, você é tudo aquilo que sonhei. É o cantor Luque Dom. Se inscreve aí no canal, tá bom? Escuta que benzinho a sua canção, que escrevi com a mais pura emoção. Um ninho de amor eu fiz só pra você, no fundo do meu coração. Juntos, abraçados, só eu e você, com muita ternura quero te aquecer. Esquecer o mundo e sonhar, num beijo gostoso te acariciar. Olha nos teus olhos e te confessar, olha nos teus olhos e te confessar. Você é tudo aquilo que sonhei. Juntos, abraçados, só eu e você, com muita ternura quero te aquecer. Esquecer o mundo e sonhar. Um beijo gostoso te acariciar, olha nos teus olhos e te confessar. Você é tudo aquilo que sonhei, que sonhei, que sonhei, que sonhei, que sonhei.